Qual que é o grande problema da esmagadora maioria dos SaaS? Na minha opinião é convencer os usuários a imputarem dados. Exato, cara. Qual que é a grande diferença? Tem muita gente que fala, Renato, eu pensei tipo um iFood, mas para mercado. Aí a pessoa faz uma lista assim, aí pô, em cada mercado... Cadastrar mil produtos. É, tipo... Vai comprar, sei lá, de cinco mercados diferentes, né? Cada um entrega. Cara, qual que é o problema número um? Como que você vai convencer o desgraçado do cara do mercado a imputar esses dados, a manter o estoque atualizado, a manter o preço atualizado, cara? Tem que ser fácil. Como? É impossível. Desculpa. Hoje, não sei, não conheço muito bem outros países, mas eu conheço brasileiro. Não conheço um mercado que se daria o trabalho de ficar imputando dados ali, entendeu? O que você está dizendo, que é extremamente inteligente, é que a gente pode enxergar esse combo WhatsApp e inteligência artificial como um novo paradigma de input de dados que pode ser utilizado com infinitos SaaS. Por exemplo, aquele SaaS que a galera assina para conseguir gerenciar as avaliações de usuários sobre o estabelecimento comercial deles, né? Tipo, você já preencheu o formulário do Booking.com alguma vez? Acho que já. Ou do TripAdvisor? Acho que já. Você quer morrer. É chato. Tipo, 14 páginas. É bizarro. Eu preenchi uma vez para falar, nunca mais na minha vida eu vou preencher esse negócio. E a gente chega lá no final e não pode apertar o botão porque a gente faltou 8 campos lá em cima. Ah, você está de brincadeira. Então, se... Pô, se eles conseguem fornecer, cara, uma prerrogativa para eu mandar um áudio de WhatsApp contando, cara, qual foi a minha experiência no hotel. Muito mais fácil. Transforma esse dado não estruturado em dado estruturado. Se vira. Caramba, a gente está falando assim de anos-luz. A mais na adoção de SaaS dessa modalidade. Esse é um trechinho do podcast Sem Codar. Se você curtiu, vai aqui no link nos comentários ou na descrição do vídeo para assistir a entrevista completa. Te vejo lá.